Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa querida TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre missão, a igreja em missão, inclusive agora em maio, 3, 4, 5 de maio, vai haver um congresso missionário, é que sempre há e nós estamos aqui convidando, convidamos na verdade, dos sacerdotes, o programa está muito santo hoje, a presença de dois sacerdotes santifica o programa, o famoso Padre Nelo Rufaldi, que é do PIMI, do Pontifício Instituto de Missões Exteriores, que já esteve aqui falando há alguns anos atrás sobre teologia indígena e está aqui hoje para falar sobre missão. Padre Nelo, seja bem-vindo nesta noite, boa noite ao nosso telespectador. Muito obrigado, boa noite para todo mundo que está nos apreciando, hoje o assunto é a igreja missionária, e todos nós somos chamados a ser missionários. É verdade, também o Padre Daniel Kurnies, é isso? É isso mesmo. Kurnies, também é do PIMI, do PIMI, trabalhando na missão. Padre Daniel, seja bem-vindo para a primeira vez aqui ao Janela Aberta. Obrigado, gente feliz de poder colaborar na missionalidade. É verdade. Agora, a gente sempre fala, já fizemos vários programas aqui sobre a igreja, Vaticano II, a questão da igreja em missão. Não há como tirar da igreja o caráter missionário, não é Padre Nelo? Falar de igreja que não é missionária é estranho, não é? Parece que é uma coisa incongruente, não é verdade? A missão, qual é a importância da missão para a igreja? O Conselho define muito bem. A missão faz parte da natureza da igreja. Quer dizer, ou a igreja é missionária ou não é igreja. A igreja existe porque foi enviada. Se a igreja não for missionária, perdeu a sua própria natureza. Não é mais igreja. E todos nós, Daniel, somos convidados a ser missionários. Também acho que o Vaticano II trouxe essa participação. Acho que a Lumen Gentium traz um pouco essa, vários capítulos, mas principalmente quando coloca, chama o batismo, todos nós, quando nos iguala pelo batismo ao sacerdócio, ao mulos ministerial de Jesus, sacerdotal de Jesus. Ou seja, nós estamos todos comprometidos com o caráter missionário da igreja. O que o senhor falasse para nós? Exatamente em virtude do batismo que nós temos esta vocação missionária. É uma vocação que vem, começa no dia do batismo e que é vivida dentro do trabalho como cristãos, como comunidade de igreja. Então, nós não podemos esquecer que Jesus quis uma igreja missionária, porque ele não falou, fiquem aqui quietinhos em Jerusalém e depois vamos ver. Mas ele mandou logo os seus discípulos, mandou dois a dois, mandou, depois que ele subiu para o céu, mandou a força do Espírito e com o Espírito Santo a igreja tomou consciência do seu papel missionário. Tinha que anunciar aquilo que recebeu, não podia esperar, tinha que comunicar aos outros. Então, ela se tornou aquilo que Jesus queria, uma igreja aberta ao mundo missionária, por isso. Numa época falava-se das santas missões, acho que até há um movimento também muito grande das santas missões, hoje também se fala. Mas qual é a diferença da missão do passado, vamos diremos assim, pré-conciliar, para uma missão hoje da assim chamada modernidade, Pai Daniel? Bom, se fala das santas missões populares, ainda são um instrumento muito valioso para poder ajudar a nossa comunidade como igreja a crescer na fé. Elas têm essa finalidade de despertar, de fazer com que aqueles cristãos católicos batizados, que são um pouquinho resfriados no caminho de fé, tomem consciência da necessidade de ser agentes de transformação da sociedade. Então, as missões populares, eles têm essa finalidade de visitar, por exemplo, dentro do território paroquial, aquelas áreas que são um pouquinho mais afastadas, as periferias das nossas paróquias, encontrar aquelas famílias que não estão participando mais, dar uma sacudida na fé. Isso é muito bom. É um processo de reevangelização. É, acredito, um instrumento muito valioso para poder a igreja desempenhar o seu papel missionário. Depois não podemos esquecer que não acaba aí, porque a missão da igreja vai até as últimas fronteiras. Então, nós, por exemplo, como instituto, como PIME, temos essa característica de além fronteiras, assim como outros institutos de caráter missionário. Nós temos a função, a missão de despertar a igreja local para a necessidade mesmo de anunciar o evangelho em outras terras. E os confins da terra. Então, as fronteiras não se tornam mais somente as fronteiras simbólicas que existem dentro de uma paróquia, até as periferias, mas vai além das fronteiras geográficas. Então, nós vamos, nós também somos da Europa, viemos aqui e estamos conscientizando também a igreja daqui que é necessário ir para onde precisa. E graças a Deus o Brasil está começando a despertar, a sentir a necessidade que recebeu muito em todos estes anos e que chegou a hora de transmitir, de doar. Porque tem muita riqueza de fé no Brasil. Então, está na hora de nós viabilizar até a boa vontade de tantos leigos que querem anunciar o evangelho longe. É verdade. Agora, Padre Melo, o Vaticano II também é um decreto muito interessante, o Adjentes. O que que fala esse decreto? Qual é a importância dele para o estudo da missão? Adjentes. Significa missão além das fronteiras da igreja. Nos Atos Apóstolos se fala dos gentios, dos pagãos e, aliás, a leitura da primeira leitura do domingo de amanhã é Paulo que declara até agora eu comecei com os judeus anunciando a palavra de Deus. Mas já que os judeus você não querem, agora vai ser aos gentios, aos pagãos. Eu me sinto desobrigado de falar com você. A grande mudança que o concílio trouxe também com este decreto Adjentes, que antes, as missões, você lembre que de 7 bilhões de pessoas, 5 bilhões não são cristãos. Os cristãos são só 2 bilhões de pessoas. Então, o dever de anunciar boa nova para os não cristãos, antes do concílio, era relegada quase ao ministério do exterior, só os institutos missionários como o nosso. Depois do concílio, como o padre Daniel falou, a igreja é missionária. Jesus não enviou somente os apóstolos, como o pai me enviou e eu vos envio, mas este envio é para toda a igreja em virtude do batismo. Então, nós aqui no Pará e Amapá estamos propondo uma missão na África assumida pelo Pará e Amapá. Porque até agora a Amazônia preguiçosa sempre recebeu, seja pessoal, missionários de fora, e agora tem uma campanha de toda a CNBB para enviar pessoas para a Amazônia e também do ponto de vista econômico, recebeu sempre de fora. Está na hora da Amazônia, como dizia Dom Franco, o macerdote, dar de sua pobreza, ser missionária, enviar pessoas, sacerdotes, religiosos e leigos para fora da Amazônia para evangelizar. E na África seria onde, padre Daniel? Ah, seria em Moçambique. Moçambique que tem a facilidade de ter a língua portuguesa como língua oficial, na missão, na diocese de Lixinga, onde já existe uma iniciativa do Nordeste 5, a gente se apoiaria em vista de fundar uma missão específica do Pará e Amapá. Mas seria do PIMI? Não, seria do Regional Norte 2 da CNBB, de todas as dioceses. A nossa ideia é que as dioceses assumam em primeira pessoa o envio de missionários para a África. Quando o senhor falou uma coisa interessante de missionários, a gente vê até leigos hoje assumindo muito essa posição. Como é que vocês no Instituto, não sei se vocês têm essa resposta para me dar. Mas, por exemplo, vocês acham que hoje, no assim chamado currículo de formação dos sacerdotes, é colocada em pauta essa questão da missão? Quer dizer, hoje um sacerdote se forma com essas discussões em pauta? Porque também o sacerdote tem que ter uma certa formação para isso. Quer dizer, se no seminário, se no Instituto de Formação Presbiteral, seja ele qual for, de qualquer lugar, este assunto é apenas colocado como um ponto de uma disciplina, facultativa de uma disciplina, fica, passa em branco, em bancas novas. Mas se é colocado como algo necessário e essencial para a missão da igreja, eu acho que também os neossacerdotes talvez se disponham. Como é que vocês veem isso? Isso acontece? Não acontece? Não acontece? Desde sempre, depois do concílio em particular, foi afirmado que o sacerdote, o presbítero, ele é ordenado para a Igreja Universal, que é católica em geral. Ele vive e é ordenado para trabalhar numa diocese determinada. Um jovem que se forma aqui, na Arquidiocese de Belém, trabalha o futuro dele aqui. Mas ele é um sacerdote da Igreja Católica. Então, já isso faz parte. Então, o candidato que se prepara, que depois se torna padre, ele já sabe que é ordenado para a Igreja. Então, já deveria estar presente dentro dele, dentro até do currículo escolar, este esclarecimento que o deixa disponível até uma experiência, por que não, além fronteiras. Existem as dioceses aqui, um pouco menos no Brasil, mas na Europa em particular, que em outros continentes, que já mandam sacerdotes diocesanos, além fronteiras, chamam-se de fideidonum. Fideidonum, é verdade. São sacerdotes diocesanos de uma determinada diocese, que o bispo libera, para assim dizer, para um número determinado de anos, para fazer uma experiência que pode ser renovada e em áreas onde necessita mais de presença de padres. Nós não temos o suficiente número de padres. O sacerdote já sabe que ele vai ser um fideidono. É ele que mesmo está dizendo, eu estou sentindo o chamado missionário. E o bispo, sabendo que é uma obrigação também da diocese dele, é difícil que um bispo negue essa possibilidade e diga, não, eu preciso de você aqui. Não, você se sente chamado. Então, como diocesano vai para a missão. Isso é normal. Então, centenas no mundo, os padres diocesanos que são fideidonum. Além daqueles que, que nem nós, que pertencem a um instituto determinado, que estudam só em vista da missão. Então, a igreja, ela é, desde faz muito tempo, depois do Conselho em Particular, se desenvolveu a ideia da missão e até hoje isso existe. E a participação dos leigos aparece bastante, né, Padre Nelo? Quantos leigos também deixam a sua vida e, inclusive, se dedicam quase como que religiosos e... Antigamente, quase até o nascimento do PIMI, do nosso instituto, ou das missões exteras lá de Paris, até aquela data, em 1800, eram só os religiosos que eram missionários. São padres, freiras... Então, nosso instituto nasceu quase uma antecipação de fideidono. para sacerdotes diocesanos ter a possibilidade de ser missionários. Nós não somos religiosos. Somos sacerdotes diocesanos a serviço da Igreja Universal. Hoje em dia, a mudança do Conselho é um passo mais para a frente. Não só padres diocesanos, mas leigos. Então, a igreja está aberta porque a missão não é só de padres, não é só de sacerdotes, mas uma responsabilidade do batismo. Então, cada leigo é chamado a sentir esta responsabilidade e uma parte dele a realizar esta responsabilidade, sendo enviados diretamente para os lugares da missão. E tem aparecido muitos leigos, eu tenho entrevistado aqui as pessoas, eu sou de São Paulo, eu sou de tal lugar... Está aumentando, sim. Está aumentando. Isso é bonito, né, porque faz uma comunhão interessante. É uma das preocupações até nossa como Instituto PIMI, aqui em Belém, nós pretendemos agora abrir uma atividade missionária aí onde nós estamos, aí na Campina, né, um centro missionário que, entre as outras finalidades, é de dar uma formação, uma capacitação aos leigos, até casais, né, até pequenas famílias que queiram fazer uma experiência missionária, porque está aumentando esta consciência missionária. Então, precisa uma formação bíblica da missão, uma formação... Claro, teológica. Tem que fazer uma... organizar uma forma para preparar o pessoal, para que até, inclusive, se sinta capaz de fazer esse passo, né, porque não é, ah, que bom, sinto o desejo, a gente tira a passagem e vai viajar, não é por aí. É algo que... evocação, não é, passeio. Então, a gente, nós como Instituto e também a nossa dimensão missionária, como Comire, Conselho Missionário Regional e outros organismos da igreja, temos a obrigação de formar quem, por acaso, se sinta chamado à vocação missionária. Agora, Padre Daniel, como fazer também uma missão, ser missionário, qual a diferença entre ser missionário hoje nos grandes centros urbanos? Porque se tem... se lê, se ouve bastante que nos centros urbanos há uma confluência de muitas ideias, de muitos pensamentos e há muitas pessoas que moram no assim chamado lugar desenvolvido e não conhecem também Jesus Cristo. Mas daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, a gente fala, a gente vai para o Apoio Cultura e volta. Daqui a pouquinho, sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema Igreja em Missão. Estamos recebendo o Padre Nelo Rufaldi, que é do PIMI, assim como o Padre Daniel Kurnies, que também é do PIMI. E perguntava ao Padre Daniel, falávamos sobre a missão Adjens, falávamos sobre a missionariedade da igreja, mas há muita gente que fala de como ser missionário nos centros urbanos, onde a gente imagina que todo mundo tenha conhecimento das coisas, mas o Evangelho muitas vezes não é conhecido nas grandes cidades. Acho que até uma reportagem, não me lembro, não me vem agora à mente, uma reportagem sobre isso. Quer dizer, nos grandes centros urbanos, você tem quase como um areópago, quase paulino. E que você tem que anunciar Cristo no Facebook, tem que anunciar no Twitter, no WhatsApp, nessas coisas. Como é que o senhor vê isso, Padre Daniel? É um desafio, com certeza. É um ambiente, é um lugar que nos chama como missionários, porque não podemos ignorar. Até porque morando aqui, a gente percebe que existe mesmo um monte de gente, uma quantidade grande de famílias, que correm o risco de se isolar, sobretudo nos condomínios, nos fechados por causa da violência, então tem sempre aquele temor. Então, nós como igreja, somos desafiados a dizer uma palavra a estas pessoas. Eu gostei da experiência que a Arquidiocese de Belém está levando em frente, da Missão Belém. Uma coisa extraordinária, muito bonita. Faz anos que estão se preparando, desde 2008, 2009, que estão fazendo uma preparação. Os nossos agentes de pastoral, que estão presentes nas paróquias, se formaram, tem um material, um kitzinho de livros, receberam formação até momentos de retiro espiritual, receberam o envio no começo deste ano na catedral, e agora estão partindo para a ação. A intenção seria isso, dentro do tecido paroquial, no território da paróquia, identificar estes novos aerópicos, estas pessoas, estes grupos humanos que não estão mais sendo evangelizados. onde a participação é mínima. E aí partir para um anúncio corajoso. É algo que faz com que o pessoal se dê conta que existe, ainda, em um lugar desse, a possibilidade de pensar em Cristo. Existe uma possibilidade de recomeçar um caminho cristão verdadeiro. Então, a Missão Belém, para mim, é uma das propostas. Em outros lugares pode-se chamar de uma outra forma, outra maneira, mas é isso aí, né? É uma nova dimissão popular, um novo tipo de missão popular, de uma certa forma, moderna, porque a gente tem que se adaptar também. Claro, tem que se adaptar às formas modernas. Agora, é interessante que o missionário, toda vez que eu escuto missionários, que falam, dizem sempre assim, que a experiência de ser missionário é muito curiosa, porque você leva a palavra de Cristo, você leva alguma coisa. Mas não é só isso, você aprende também muita coisa com as pessoas com as quais você tem contato, com culturas, no caso, diferentes, com realidades de vida diferentes, que tocam muito na pessoa. Com certeza, porque se não houver essa enculturação, esse desejo de aprender, de amar aquela cultura onde Deus mandou você, a sua missão não é uma missão completa, não é? O verdadeiro missionário é aquele que percebe na sua ação missionária que está sendo enriquecido por sua vez. Não é que está vendendo um produto, não está só transmitindo, ele está aprendendo. Essa realidade a gente, pessoalmente, sentiu muitas vezes. Quer dizer, você fazendo o seu processo de missão, aí você percebe que, a grande descoberta, né? Que Jesus já estava lá, né? Que estava te esperando, naquelas pessoas que às vezes nós julgamos tão longe de Deus que nada. O Espírito já está trabalhando lá dentro. Isso vale das culturas um pouco diferentes das nossas, assim como nos lugares, como uma grande cidade. Você descobre momentos em que Jesus estava aí, escondidinho. Precisava ser manifestado, ser visto. É verdade. E descobre mesmo aquela ação do Espírito Santo que não é uma fábula, não é algo que alguém inventou, mas é uma realidade. É verdade. Inclusive o Vaticano, né, Padre Nelo, fala das sementes do verbo, que estão em todos os lugares, essa questão um pouco da salvação que o Vaticano trouxe muito. Eu me lembro quando o senhor aqui falou da questão indígena, como o senhor descobriu essa teologia indígena, eu queria até que o senhor comentasse rapidinho para nós sobre isso, como eles têm uma visão de Deus, de salvação, de respeito à natureza, que ensinou muito ao senhor um pouco sobre respeito, não foi isso que o senhor passou? A igreja aprendeu, graças a Deus, que não tem o monopólio de Deus nem da verdade. Que até a presença do próprio Deus e de Jesus Cristo, está presente antes da igreja em todos os povos, todas as pessoas. Então, a gente, o tema, o tema do nosso congresso e também do congresso nacional e continental, fala do discipulado missionário, da Amazônia para o mundo, do Brasil para o mundo, do nosso continente para o mundo, num mundo secularizado e pluricultural. Então, hoje em dia, nós estamos tomando consciência que a nossa sociedade não é mais aquela sociedade católica, cristã, já secularizou. Tem muitas pessoas que nem acreditam em Deus, nem se professam mais cristãos. Mas também uma sociedade pluricultural. Antes a de gente, se era fora do Brasil, vinha aqui na Ásia, na África, agora tem pessoas que migraram para o Brasil e que não são cristãos. Então, há de gente, além das pessoas que deixaram de ser cristãos, para as pessoas que vieram para o Brasil, é que há de gente que existe dentro da cidade, perto de nós. Às vezes, o nosso vizinho, que pode ser muçulmano, que não é cristão. Então, esta missão ampliou. Nós temos que viver, tomar consciência que vivemos num mundo pluricultural. E, neste relacionamento com este mundo, temos que ter aquele respeito, porque Deus já existe também, mesmo se uma pessoa se declara não cristão. Mas Deus está presente. Temos que aprender, descobrir esta semente do verbo. E, mesmo anunciando o evangelho, tem que ser na base do diálogo interreligioso. Aí, descobri que também os índios têm sua própria teologia. Mesmo os índios não cristão. E, quando se torna cristão, esta herança cultural da teologia que receberam dos próprios antepassados se torna uma riqueza para a igreja. Nós, dos índios, podemos aprender a considerar Deus numa dimensão, às vezes, para nós, desconhecida. Como assim? Olha, por exemplo, no nosso mundo, no mundo ocidental, Deus é pai, não é? É pai nosso, veio da cultura hebraica, da cultura greca, da cultura... A mulher não valia nada, não é? No mundo indígena, Deus nunca é pai. É pai e mãe, porque não pode não colocar em Deus também o elemento feminino. Os índios ensinam para nós. Ah, para eles eram assim. É, aprender Deus é pai e mãe na cultura andina, na cultura indígena, nunca coloca só Deus como masculino. Sempre tem que ser masculino e feminino. É uma... porque a gente cria a categoria Deus é pai e, às vezes, transfere esta categoria no nosso relacionamento, na sociedade, naquele machismo, naquela divisão. É Deus que não é nem homem, mulher, porém, Deus é pai e mãe. E os índios nos ajudam a conhecer Deus como mãe. Agora, a cultura hebraica, latina e grega nunca ensinaria isso. A presença de Deus... Na natureza. Na natureza. Não só de Deus, mas nós como parte da natureza. A gente distinguiu, não é? Nós e a natureza. Nós somos as pessoas. A natureza é uma coisa material. Uma coisa que está à nossa disposição. Fora de nós. Os índios ensinam que nós somos parte da natureza. A natureza é parte de nós. Que a gente não pode considerar a natureza simplesmente como mercadoria. Os índios dizem... A terra faz parte... É tua mãe. Você não pode nem vender, nem prestar, nem alugar. Você é parte da terra, a terra é parte de você. Nós somos filhos da terra. E a natureza é toda animada, cheia de coisas vivas, etc. O índio, antes de cortar uma árvore... Sim. Às vezes eu aprendi. Pede desculpa, explica por que corta a árvore. Dialoga com a árvore. Ah, é? Para nós é uma coisa irracional. Mas porque o nosso mundo é irracional demais. E o mundo não pode ser simplesmente irracional. Tem que ser motivo. Tem que a gente aprender a conhecer. Não só com a cabeça, mas também com o coração. É importante. É assim... Em outros relacionamentos, os índios nos ensinam a descobrir uma dimensão de Deus para nós desconhecidos. Então, Padre Daniel, aquilo que o Padre Nero está falando, a gente pode dizer que um missionário é aquele que é capaz de respeitar a diferença, respeitar o diverso, respeitar o que não conhece e não chegar com um carrão de cena, como a gente fala. Eu tenho a verdade, você tem que obedecer, senão vai para o inferno, papapá, papapá. Já nós fizemos essas belas apresentações, né? Quer dizer, no passado aconteceu assim. Nós vínhamos para impor, para dizer o que estava certo, em contraposição, aquilo que se encontrava que estava já errado. Não queria, às vezes, nem saber. Isso não é a forma de levar a boa nova, né? Graças a Deus que a igreja, ela evolui, ela amadurece, é feita de pessoas, né? Então, nós chegamos nos nossos dias e conseguimos entender, aos poucos, apanhando bastante, que a missão, ela acontece quando tem um anúncio de algo importante que é colocado no coração e na vida de uma cultura que existe e que, como dizíamos antes, já foi visitada pelo Espírito. Estas sementes da verdade já estavam presentes nos povos indígenas, em outras culturas. Então, se o missionário não tem esta certeza, vai correr o risco de fazer uma missão errada. E, às vezes, até ficar utilizando certos jargões perigosos de dizer, tal ou tal, as pessoas têm o diabo, se as pessoas têm o demônio, fulano de tal veio do... A gente tem escutado por aí, pela imprensa, alguém falando um pouco de coisas assim, né? Não sei quem os africanos têm o diabo, não sei o quê, porque... Então, é uma falta de formação cultural, de cultura mesmo, de estudar teologia. Então, esses excessos que aconteceram devido a isso e da falta de atenção para o outro que está na frente, né? Então, graças a Deus, agora é nesse ponto que nós batemos bastante, né, Guilherme? Nós precisamos ir com toda a humildade, reconhecendo estas sementes do verbo, esta presença de Deus que está aí, então, fazendo uma proposta que se encarna na realidade que está na nossa frente. Importante isso. E lá no... Aqui na Igreja da Campina, que vocês têm um centro aqui de formação, né? Como é que está sendo a aceitação das pessoas? Está aparecendo pessoas que estão se submetendo a uma formação missionária? Olha, tudo depende. O centro vai reabrir em breve, né? Ainda não está... A igreja já está... Bom, a igreja já está lá. É, é formada. Reformada, bonita, solene. É muito naquela igreja, solene. E aquilo que nós pretendemos fazer, com certeza vai ter êxito, sucesso, ou somente se tiver na base uma disponibilidade, na base eu falo nas paróquias, nos grupos. Então, é daí que nos vem, digamos assim, o pessoal que nós poderíamos também ajudar e formar do ponto de vista missionário. Então, é um instrumento que nós, como Instituto, colocamos à disposição da arquidiocese, e até das outras dioceses do regional, para amadurecer a missionariedade. É isso que nós queremos, né? Não vamos querer fazer alguma coisa, nós falando, e quem vem vai escutar. Mas, é ser um instrumento para quem quiser mesmo aprofundar o assunto missionário. Porque é o nosso específico, é esse, o específico da missão. Então, aquilo que nós podemos oferecer é isso. Ajudar o pessoal a amadurecer na experiência missionária. Diz o apazineado. Você vai falar alguma coisa? Não, não. Sobre essa experiência aqui no crime. É isso mesmo, é um serviço que nós estamos oferecendo a uma igreja. Nós somos donos de nada, não é? O nosso carisma como Instituto é ajudar aquilo que é desaparecido, que disso consiga. A igreja é o mais consciente que é missionário. Porque a igreja é um pouco preguiçosa neste campo. É mais voltada, ainda hoje, para pastoral. Para cuidar das ovelhas que ficaram no revivo. Tem aquela parábola, hein? O bom pastor, amanhã também, é o evangelho do bom pastor. O bom pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas no aprisco. E vai em procura da ovelha que se perdeu. Hoje em dia, fica cinco ovelhas dentro do abrigo, é? E 95 estão fora. E a igreja ainda cuida das cinco que estão dentro. Tem que sair para cuidar daquela que não vem na igreja. Vocês acham também, de uma certa forma, nós, enquanto igreja, quer dizer, de uma certa forma, nós que eu falo, todo mundo que trabalha na igreja, engajado na igreja, temos que mudar um pouco aquela lógica de as pessoas que venham a nós. É, é isso mesmo. E aí, o que é que acontece? Muita gente se acomoda. Não, as pessoas é que tem que nos procurar. Não, não vamos... Então, tem que ter um movimento contrário, um movimento também inverso. Cuidar das que ficam, mas buscar as que saíram. Isso, mas aqui no próximo bloco... Olha o que acontece na cidade. As pessoas vêm e mudam porque ninguém procura elas. É verdade. No próximo bloco, eu vou começar com essa pergunta novamente, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema Igreja em Missão. Estamos recebendo o Padre Nelo Rufaldi e o Padre Daniel Kurnies, que são do PIMI, Pontifício Instituto de Missões Exteriores, que estão falando sobre missão. E no bloco anterior, nós falávamos, conversávamos até, sobre essa questão de postura, muitas vezes, da igreja, enquanto pastores, enquanto leigos que trabalham também, de que, talvez, nós, muitas vezes, nos acomodamos ainda com uma ideia, até mesmo da Idade Média, que as pessoas é que vão para a igreja. Hoje, a sociedade já é diversa. Hoje, nem todo mundo é católico, nem todo mundo escuta o que o Papa fala, ou o Bispo fala. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de levar isso a essas pessoas. Não é isso, Padre Nelo? Sair um pouco dessa posição, não sei se eu vou usar uma palavra forte, comodista, de esperar que venham a mim e partir para uma atitude mais proativa de resgatar as ovelhas que saíram. A Aparecida nos convida para esta mudança. A parroquia tem que se tornar missionária. Não pode simplesmente ser... Sacramental. Sacramental e pastoral. Tem que sair além para procurar as pessoas que não procuram a igreja e que não vêm na igreja. E acho também o Papa Francisco nos chama a que o concílio tem que ser... Até agora, não teve sua plena atuação. Atualização. É verdade. E agora, no dia 4, 5 e 6 de maio, vai haver no cenobre da transfiguração em Castanhal um congresso missionário regional. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vai ocorrer agora em maio, Padre Nelo, esse congresso. É um congresso regional. Isto é, vão participar as igrejas representantes de todas as dioceses e prelazia, não sei se ainda tem prelazia, do Pará e Amapá. Todo mundo está convidado. Com certeza o pessoal de Castanhal, Juventude Missionária e de Belém terão mais facilidade devido à proximidade. Uma vigente de todas as dioceses. E este aqui, para relembrar a cada igreja, que a igreja é por sua natureza missionária. Mas este congresso, no dia 3, 4 ou 5, regional, e o terceiro congresso, o regional, sempre acontece entre dois outros congressos. O nacional, que já aconteceu no ano passado em Palmas, do dia 12 a 15 de julho, na diocese de Palmas, e participaram mais de 60 pessoas de todo o Brasil. É o congresso continental, que vai acontecer em Maracaibo. Maracaibo. Maracaibo, na Venezuela. Esse aqui, que o senhor viu. Isso. América Missionária, partilha a tua fé. Deixa eu só pedir para o Nelson mostrar. Isso, é bom. Porque o tema dos três congressos... Está na televisão. Vamos lá aqui visualizar. Está aqui, olha. América Missionária, partilha a sua fé. Discípulos, missionários de Jesus Cristo, da América, no mundo secularizado e pluricultural. Olha só. Vai ser em Maracaibo, aqui na Venezuela. Maracaibo, sim. Quer dizer, interessante que ele está trabalhando com uma questão do mundo secularizado e pluricultural. É, pluricultural. E o mesmo tema do congresso nacional e do nosso congresso regional. Tomar consciência da realidade que nós vivemos para a igreja dar uma resposta missionária. Em que todo mundo é chamado. Não só padres religiosos, mas cada leigo. Isto é, cada parroquia tem que tomar consciência que é responsável daquilo que acontece no mundo inteiro. E não só dentro de suas paredes. Aqui ele está falando sobre a enculturação. Qual a importância da enculturação, Padre Daniel, em geral, para o missionário? Para a formação do missionário? Como dizíamos antes, é uma obrigação para o missionário. O missionário, ele vai e sabe que ele não leva, junto com a bagagem missionária, o evangelho, a palavra de Deus, a própria cultura. Mas vai encontrar uma outra cultura. Vai encontrar um povo diferente. Vai encontrar formas diferentes de viver a realidade. Então, o esforço que ele tem que fazer é ser capaz de escutar. O missionário não é só aquele que anuncia, que diz, que fala. Mas é aquele que tem a capacidade de escutar aquilo que o outro que quer ouvir, quer dizer para ele. Quer dizer, tem que ter uma capacidade de escuta muito importante. É uma qualidade de um missionário, de saber escutar. Porque se não tiver essa interação, a missão, ela fica incompleta. Evitar os erros do passado, de querer impor, mas de saber escutar e propor uma mensagem que é diferente e tudo mais. Eu achei bonito o tema que nós vamos desenvolver no Congresso Missionário Regional agora, que falamos há pouco. Porque ele nos convida a ir da Amazônia para fora. Quer dizer, a Amazônia agora, ela tem valores para transmitir. E estes valores, eles precisam ser, precisam acompanhar a palavra de Deus que foi vivenciada aqui na Amazônia. É bonito, né? Você encontra uma outra cultura lá fora, mas a bagagem que você leva é fruto de um amadurecimento da cultura em que você pertence. E esse intercâmbio enriquece, enriquece o missionário, enriquece quem recebe o anúncio também. Esse respeito também, né? O senhor tem aqui o terceiro Congresso Missionário Nacional, né? Quando é que... Já houve, na verdade? Em julho, do ano passado. Esse aqui já é o DVD, né? Sim. E o que você debateu nesse terceiro Congresso? Porque é sempre atual o tema, né? Sim, o tema é sempre, nos três congressos, nacional, regional e continental, de circular do missionário, da Amazônia para o mundo, do Brasil para o mundo, do continente para o mundo, no mundo secularizado e pluricultural. Mas queria dizer que a missão tem dois momentos muito importantes. Quais são? O momento primeiro é do anúncio. Pode ser um missionário que vem da Itália anunciar que Deus amou tanto o mundo, que viu o seu filho, para que nem ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo morreu e ressuscitou para fazer de nós uma geração nova, comunidade de filhos e filhas de Deus. Este anúncio da palavra é anúncio que é feito, pode ser feito, ou de dentro ou de fora. Pode ser um missionário estrangeiro que faz, porque nós somos enviados. Ide até, como o Pai me enviou e vos enviou, ide no mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Mas depois tem o segundo momento da enculturação que você falava, que isto tem que ser feito pelos filhos da terra, dos que receberam o evangelho. Isto é, o evangelho é um anúncio, uma mensagem, mas sempre é traduzido, é transmitido, é interpretado a partir de uma cultura, de uma mentalidade, de uma filosofia, de um jeito de viver, que eu traduzo este evangelho do ponto de vista hebraico, do ponto de vista grego, latim. Agora, do ponto de vista indígena, quem é que vai fazer esta passagem? Os próprios índios. Eles têm que enculturar e fazer uma liturgia indígena, uma bíblia que seja entendida dentro do mundo indígena, uma teologia a partir do mundo indígena, e assim para frente. Um direito canônico a partir do mundo indígena, legislação e até a própria moral tem coisa que às vezes muda de cultura a cultura. Este trabalho, então, é necessário uma formação, um tempo. Se o evangelho não for enculturado, antigamente se achava que só uma cultura era válida e todas as outras culturas eram diferentes porque eram mais adiantadas ou atrasadas. Hoje em dia... A gente sabe até que não existe isso, né? Não existe isso. Toda cultura é cultura, né? Cada povo tem sua própria cultura. Até a Constituição no Brasil de 88 reconheceu aos índios o direito de usar a sua própria cultura e o valor destas culturas. O Paulo VI, no Evangelho Inunciante, diz que o drama maior hoje em dia é a divisão, separação entre evangelho e culturas. Infelizmente, ainda a igreja não fez o caminho da enculturação. A nossa teologia, a nossa liturgia, tudo aquilo que é a vestimenta da igreja é ainda muito ocidental. Não se traduziu nas culturas dos povos. Este é um trabalho, é um desafio missionário. E às vezes tem até uma resistência quanto a isso, né? Vamos combinar. Tem uma certa resistência a esses temas que a gente está tratando aqui no programa de hoje. É tratado às vezes como erro, como... É a verdade... Heresia. É uma unidade, mas como a Pentecostes. Somos unidos, mas cada um falando a sua língua. Se a gente não reconhece que cada um fala a sua língua, o Evangelho não pode ser o Evangelho que parte da raiz cultural de cada povo. Mas sempre um Evangelho importado. E às vezes não por isso, por causa disso não muito bem entendido. Isso é um problema, né, Padre Daniel? Quando a gente não traz esses debates aqui, por exemplo, como nós hoje na televisão, as pessoas ficam fechadas dentro de suas caixinhas e não conseguem dialogar com os outros. Achando que é o outro que tem que vir ao teu encontro. Quando não é assim. Eu acho tão bonito, por exemplo, ver aquelas celebrações litúrgicas da África. Uma missa que dura quatro horas e o pessoal não cansa. Quer dizer, você apresenta uma missa dessa no Ocidente, não é nem considerado, né? Mas na cultura deles é importante. Então, por que não aceitar uma coisa dessa? Quando se fala até da liturgia que seja enculturada, significa isso. Respeitar o africano, ele de repente começa a dançar ao redor do altar, levantando aquela poeira. É a forma dele reconhecer. Você mantém a essência do que é a transmissão da fé, do depositum fidei, mas ela pode ser expressada de formas diferentes, sem haver uma rigidez, isso que vocês estão querendo dizer, não é isso? Sem haver um engessamento da manifestação da fé, é isso. Em muitos lugares, nós aqui, nós estamos na África, mas, como eu dizia o Padre Daniel, tem muita mais resistência. É muito mais algo de ocidental que veio aqui e se implantou no Brasil, por exemplo. E por que isso? Vocês atribuem isso, que esse medo de lidar com essa diversidade, que a Igreja, aqui no novo milênio, vai precisar lidar. Acredito que o Papa Francisco está com esta visão, porque daqui a 20 anos, 15 anos, o mundo será outro, como era outro 20 anos atrás. Na modernidade, não se leva mais mil anos para mudar um pensamento. Praticamente em 10 anos, a gente muda o pensamento. A que vocês atribuem esse medo, talvez, essa resistência àquilo que nós estamos conversando hoje? Eu acredito que uma das, se fala tanto das comunicações, do internet, da globalização, isso tem uma série de vantagens, mas pode ter uma série de desvantagens também, quer dizer, apresentar o mundo como uma grande aldeia, afinal não tem diferença. Isso é um risco, quer dizer, fazer com que você conclique, você tem na frente todas aquelas que são as experiências no mundo inteiro. Isso pode correr o risco de apagar aquilo que é uma experiência cultural, que veio de séculos e séculos. Então, acredito que tem que tomar muito cuidado nisso aí, porque às vezes a gente vai correr o risco de fazer aquele passo mais comprido do que a perna. O senhor tem como explicação para o meio da resistência? É, porque cada, a antropologia ensina que cada povo é tenocentrista, coloca a si mesmo no centro do mundo. A igreja também fez a mesma coisa, se tornando-se de tal, se tornou um pouco de dentora, dá um pouquinho da verdade. Agora, se a gente olha os atos dos apóstolos, o primeiro concílio de Jerusalém, foi a grande questão também entre a igreja, com Paulo e Barnabé, para a passagem, a enculturação do evangelho no mundo noibraico. E teve uma gestação, teve um parto difícil, teve uma polêmica dentro da igreja. Teve um dissabulo, né? Nós temos que estar abertos também a enfrentar a diversidade, porque se a igreja não admite a diversidade, não é católica. Católico significa unidos, mas falando línguas diferentes. Ok, nesse programa, infelizmente, acabou, continuarei conversando com vocês até mais um tempo, mas a diretora já me disse, olha, está acabando, está acabando. Até porque esse tema, acho que é interessante a gente começar a lidar também com temas, não digo espinhosos, mas acho que são temas que a gente precisa colocar na mesa e dizer, olha, isso aqui a gente tem que enfrentar, tais coisas a gente tem... Para se não, cuidado para a gente não ficar muito pasteurizado, né? Então aí não há uma diversidade. Eu acho que é interessante esses temas, nós trazemos em programas como este aqui, que tem o objetivo justamente de trazer temas novos e informação nova. Padre Melo, 30 segundos para as suas considerações finais, por gentileza. Quando a gente fala dos índios para a sociedade, a gente diz, a gente tem que respeitar os índios e defendê-los, não porque eles merecem, não é um ato de caridade. Nós, como sociedade e como igreja, precisamos dos índios para nos enriquecer, para nos amadurecer. A igreja também, na medida em que se torna missionária, que vai ser uma igreja não só católica, mas uma igreja adulta, crescida, enriquecida. Tá certo. Pai Daniel, por favor, 30 segundos. Bom, eu aproveitaria mesmo para renovar o convite para o nosso congresso missionário, vai acontecer agora no começo, primeiro final de semana de maio, nos próximos dias, e porque a realidade é essa, nós precisamos amadurecer a nossa missionariedade. E estes encontros têm essa única finalidade, de encontrar caminhos novos que possam nos ajudar a sermos missionários do jeito do coração de Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Eu peço que rezem por mim, tá? Os padres rezem, tá? Rezem por todos nós. E a gente agradece você que nos acompanhou no programa de hoje. Até o próximo Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.